Desde o início de junho, o pagamento das contas de luz deixou de ser feito nas 890 casas lotéricas espalhadas pelo Estado e passou a ser realizado nos pontos de atendimento da Coelba e nos locais credenciados, como agências de banco e dos correios. Mas a população vem reclamando de longas filas e demora no atendimento. Sente humilhado, humilhação, porque a gente vem pagar as contas, tem que ficar nesse sol. Tem vezes que a semana passada eu cheguei aqui, uma hora da tarde, deu as quatro e pouca da tarde, ainda não tinha sido atendida, eu fui-me embora. E aqui está essa humilhação para a gente, que hora a gente vai sair daqui? A gente fica aqui, eu mesmo tomei café hoje ainda. Estou aqui na fila aguardando a oportunidade para pagar. A minha conta está vencida, era para pagar dando dia 20, eu vim conseguir pagar hoje. Aí você vai ver, aí tumulto que fica isso aí, não tem guarda para organizar isso aqui, nem nada. Tem que melhorar, entendeu? Ou melhora, ou desse jeito que não pode continuar, porque a gente está sendo humilhada, no sol quente. Se chover, diga aí, é Deus que não está chovendo. E a gente ainda paga uma conta alta, ainda passando por um processo desse? Não pode. Quando era na lotérica, era perto de casa? Tiraram, não paga mais nada lá. Entendeu? A gente tem que vir, agora botaram aqui. Isso aqui é uma falta de respeito aqui, a população toda no sol, todo mundo, mãe de família, criança, idoso, está entendendo? E a Coelba não toma uma providência para resolver isso aí, é todos os dias isso aí. O pessoal chega aqui, seis horas da manhã para pegar fila, para pagar um recibo de conta de energia, não existe isso. Nem na roça, nem na roça, lá no interior, na roça. O pior lugar da roça, não existe mais isso aqui, quanto mais numa cidade, como o Lauro de Freire, numa cidade, está entendendo? Se eu passar do dia, ela corta. Entendeu? Aí como eu estou com fome, eu vou almoçar e depois aqui no restaurante do Reais, depois eu volto. Para a fila de novo. Quer dizer, eu vou perder o dia inteiro na fila de prioridade. Como é que pode a gente sofrer na fila quase uma hora e meia, tem gestantes, tem pessoas idosas aqui, uma hora e meia, está entendendo? Numa fila dessa, Coelba, acorde, ou quer que a gente queime pneu, faça alguma coisa para chamar a atenção dos poderes públicos, está entendendo? Aqui no Lauro de Freire, eu quero saber qual é o posto que tem aqui em Lauro de Freire, porque em Stinga, eu moro em Stinga, está complicado. Eu estou quase uma hora e meia, em pé aqui, estou sendo humilhado, como contribuinte, eu quero pagar. Eu quero pagar, Coelba. Além dessa dificuldade, outro problema que o consumidor enfrenta na hora de pagar a conta de luz, é encontrar os pontos de pagamento. Para consultar os locais credenciados mais próximos em cada cidade, o cliente pode acessar o site da Coelba.